E aí, DJ Lenovip, solta a putaria porra, é o Lenovip É o Lenovip, é o Lenovip, é o Lenovip É o, é o, é o, é o, é o, é o impacto do meu saco Batendo na tua bunda, bunda, bunda Esse é o voandre, não confunda, tá? Você gosta muito, fica com a bunda no saco Mas tá acabou dando saco, que que acabou dando saco Vai até os é o voandre, balabuba Balabuba, balabuba, balabuba Balabuba, balabuba, balabuba Balabuba, balabuba, balabuba A metálica dos bares, Samandellão Sarra de mim, sarra de mim, sarra de mim Jogo um pouquinho de você dá pra mim é shampoo é shampoo Tchau, tchau.